Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo com a qualidade As Trezentas Raposas. É, As Trezentas Raposas. Meu nome é Tarcísio de Oliveira e o vídeo de hoje é Os Doze Dragões. Isso mesmo, Os Doze Dragões. Doze. Eu sou As Trezentas Raposas. Mas dessa vez eu vou falar sobre Os Doze Dragões. Antes eu gostaria de agradecer a você que está chegando agora no canal As Trezentas Raposas. Estamos com trezentos inscritos no canal. Trezentos inscritos no canal. Muito obrigado por você que chegou agora. Muito obrigado a você que chegou através do vídeo A Fúria do Dragão. Isso mesmo, A Fúria do Dragão é um vídeo que recentemente está me rendendo muitos inscritos no canal. Isso mesmo, muitos inscritos estão vindo por causa de um vídeo chamado A Fúria do Dragão. Que tem a foto do Bruce Lee na capa, a foto de miniatura, assim sabe? E é um vídeo que tem menos de um minuto de duração e é A Fúria do Dragão. E é um vídeo que foi feito aqui, do lado de fora do condomínio onde eu moro em Curitiba. E a Fúria do Dragão, do meu vídeo, é porque eu sou um dragão. É sim, eu sou um dragão. Agora, prepara que lá vem o preconceito. Está vindo o preconceito aí. Eu sou, eu não morri, eu nasci em 1976, nasci sobre a influência do horóscopo chinês de 1976 e é dragão quem nasce em 76. Mas hoje nós vamos falar sobre os 12 dragões. Os 12 dragões, os 12 dragões que eu vou falar, não são todos músicos, não são só pianistas, não são só jornalistas, não são só cantores, não são só cantor sertanejo. Não, não são, não, são 12 pessoas diferentes. Não significa que uma pessoa é dragão, vai ser igualzinho àquele dragão. Eu não sou igualzinho ao Bruce Lee, eu não sou igualzinho ao Patino, não. Mas cada um veio ao mundo para fazer a diferença de alguma maneira, não só no Brasil, mas no mundo, no mundo. Eu não estou fazendo vídeos aqui para o bairro Campo de Santana. Não, meu vídeo é para todo o Brasil. Não, eu não faço. Eu moro aqui no Campo de Santana, mas os meus vídeos vão longe. Eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal da Índia. Índia atualmente está sendo o segundo país que mais assiste meus vídeos. O primeiro é o Brasil. Aí depois, a Índia é o segundo país que mais me acessa. Então, os 12 dragões são eles. Chuck Norris, Al Pacino, James Lee Brooks. Você sabe quem é o James Lee Brooks? Quando você estiver assistindo aos Simpsons, preste atenção lá nos nomes que aparecem. Logo na abertura vai estar escrito assim, James Lee Brooks. Sérgio Reis, isso mesmo, cantor sertanejo. Sérgio Reis, Ringo Starr. Ringo Starr, Ringo Starr, Ringo Starr, cantor dos Beatles. Arthur Moreira Lima, Arthur Moreira Lima, isso mesmo, é um pianista brasileiro. Arthur Moreira Lima é dragão também. Michel Temer, isso mesmo, Michel Temer. John Lennon, John Lennon viveu só 40 anos. John Lennon morreu porque ele falou que os Beatles eram mais famosos que Jesus. Sim, ele foi assassinado por causa disso. O fã dele confessou numa entrevista algum tempo atrás que matou ele por causa disso. Ele não gostou. Quando John Lennon morreu, 1980, ele viveu só 40 anos. De 1940 até 1980. É isso mesmo. E aí, já existia essa galera do preconceito. Já existia essa galera do mimimi que existe hoje. Já existia essa galera que a gente fala uma coisa e ela... E aí, a pessoa se apavora, a pessoa cria assim aquela coisa... Ah, ele falou isso. Já existia. O John Lennon, dragão de 1940, foi morto por causa disso. E aí, outro dragão também é Pelé. É grandioso jogador de futebol brasileiro. Pelé, Edson Arantes do Nascimento, Alexandre Garcia, o jornalista que muitos odeiam e alguns admiram, jornalista polêmico, Alexandre Garcia, Bruce Lee, que eu já falei, e Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor, jornalista também. Então, é o seguinte. Todas as pessoas que nascem não são uma igual a outra. Quer ver um outro exemplo? Luciano. O nome é Luciano. Não tem uma outra situação agora. Todos os Lucianos não são apresentador de TV. Todos os Lucianos não são donos de uma loja de departamento. Todos os Lucianos não cantam com o irmão, número dupla sertaneja. Não, não é isso. Cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. Cada pessoa é uma pessoa única. Cada uma pessoa é uma personalidade. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Mas existe o preconceito. Existe a definição antecipada. Quando a pessoa vê. Ah, colocou uma peruca. Pronto. Agora já é afeminado. Só porque se vestiu de mulher no vídeo. Só porque colocou um vestido da esposa dele. Pronto. Agora é afeminado. Agora é travesti. Eu passo o batom. Ele passo o batom. Ele usou uma correntinha no pulso. Nossa. É chato isso. Sabia? Para mim, as 300 raposas, Tarcísio de Oliveira, falar isso é chato. É chato. A gente está vivendo no mudo. No mudo. Ah, eu vou pegar uma coisa aqui que eu acabei de lembrar. E aí a pessoa faz polêmica com isso. A pessoa faz uma polêmica por causa de um leite condensado. Nossa. Ele gastou tanto dinheiro com o leite condensado. Ah, é o fim do mundo. Alguma hora ele gastou com o leite condensado. O leite condensado até a semana passada. Ninguém sabia falar o nome desse produto. Eles falavam pela marca. Então. E aí vira uma polêmica. Ah, meu Deus. Impeachment. 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 Enfim. Daí é isso. Hoje o mundo está assim. Vira uma coisa. E a tendência é só piorar. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar isso. Vai piorar. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu. As 300 saposas. Eu corro risco de vida. É assim. De repente. Você sabe. A minha série Leôncio Corrêa. Você viu a minha série Leôncio Corrêa. Você viu. Eu fiz um episódio chamado O Sequestro. É o terceiro episódio da série Leôncio Corrêa. E eu disse que Leôncio foi sequestrado. E pelo que ele foi sequestrado? Por que ele foi sequestrado? Por que ele ficou prisioneiro? Por que? Por que Leôncio foi preso? Por que torturaram ele com uma colher de corta-bolo? Isso. Uma colher de corta-bolo. Por que? Simplesmente porque Leôncio Corrêa usa as redes sociais, tem opinião, posta as coisas nas redes sociais, Leôncio Corrêa diz o que ele quer, fala o que quer e aí ele foi sequestrado. Outra coisa que aconteceu com o Leôncio Corrêa é que ele perdeu o emprego. Perdeu porque ele também aconteceu isso de dizer o que quer. Então assista a minha série Leôncio Corrêa. E então, os 12 dragões são esses nomes que eu falei e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome de todos eles e a data de nascimento. E mais uma vez eu quero agradecer a você que está chegando aqui no canal As Trezentas Raposas através do vídeo A Fúria do Dragão. Isso é A Fúria do Dragão. Eu por ter nascido em 76 sou um dragão de fogo de 76. E eu ainda continuo muito furioso com a questão do preconceito. Isso é o preconceito. As pessoas têm preconceito. A gente fala uma coisa e a pessoa faz uma polêmica que não é necessária. Uma polêmica que não precisa. Então é isso. Se inscreva neste canal. E preste atenção na música de John Lennon. Vamos finalizar aqui com a música de John Lennon. Imagine. 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 Nós vamos trocar a letra de John Lennon que se chama Imagine. A letra começa assim. Imagine que não existe paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sobre nós. Acima apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Então. Só nesse estrofe. É para você imaginar. Significa que ele está dizendo que tudo isso existe. Existe tudo isso. Mas ele quer que você pense que não existe. Vamos dizer então uma coisa diferente. Imagine que existe unicórnio. Imagine que existe um cavalo. Que ele tem um chifre. Que ele sai galopando por aí. Que a gente sai aqui no campo de Santana. E encontra aqui um unicórnio. Unicórnio. E ele tem um chifre assim. Bem no meio da cabeça. E tem asa. Imagine. Ah é fácil. É fácil se você tentar. Faz de conta que existe unicórnio. Seria tão bom se existisse unicórnio. Então. É. É. A música de John Lennon é isso. Ele está dizendo para você tentar pensar que essas coisas não existem. Mas na verdade ele está dizendo que isso existe. Sim. Existe o céu. Existe o inferno. O John Lennon foi muito sábio a escrever essa canção. Mas a única coisa que ele errou foi ter falado que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Ele errou nisso. Só. Que custou a vida dele. Ele viveu 40 anos. E eu já vivi 44. Eu não sei se vou viver 88, 96, 120. Eu não sei. Eu não sei. Só Deus sabe. Só Deus. Então. Eu estou fazendo a minha contribuição aqui para a humanidade. Os 12 dragões. Este é o vídeo do canal As 300 Raboses. Imagine there's no heaven. No hell below us Above us only sky Amém